Atenção, todos os moradores, devido a uma epidemia generalizada, é recomendado que todos se refugiem na delegacia de Rackham City. Forneceremos mantimentos e suprimentos médicos sem custo a quem precisar. Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchênerd, e vamos continuando com o novo Resident Evil 2. Então se inscreve rapidinho aqui no canal, para acompanhar a gameplay aí, deixe seu like, ative o sininho, e vamos encarar aí os horrores de Rackham City, na nova versão de Resident Evil 2. Tudo bloqueado. O que é a Claire, viu ali? Nossa! Complicou ali. Estão cercados. E lá vem o caminhoneiro. O que é isso? Ele foi mordido. No original ele já estava transformado em zumbi, né, quando estava dirigindo o caminhão. Aqui ainda ele não está transformado. Nossa, olha só que pequena. Olha o combustível derramando. O que é isso? E nasceu? Carasca fora, Leon. Nossa, olha só que visual. A Claire ficou do outro lado, né? Ih, choveu de zumbi na área. Eu vou te encontrar na estaciona. Eu vou estar lá. Porque no Resident Evil 3 Nemesis, no original, a gente percorre mais as... Tá trancado, cara? Não, tá aqui mesmo. A gente percorre mais as ruas, né? Do que em local fechado. Então vai ser... Olha só. Vai ser uma delícia. Ainda mais, né? Jogar com a Jill Valentine aí. Então que vem o remake do Resident Evil 3. Essa parte também é diferente do original. A gente passa tudo, né? Por dentro de um ônibus, né? Chega na loja de armas do Kendo. A gente passou. Pra depois, né? Chegar na delegacia pelo... Pelo lado contrário aqui. A gente chega pelo outro lado. Olha só. Então tá aqui a RPD. Delegacia de Polícia de Aracan City. A... A trilha sonora, ela é... Bem igual a original. E aí, cara? Você tá se molhando e vai pegar uma gripe. Que massa. Olha só. Opa. Vou sair daqui. Vão embora, vão embora. Não dá pra ficar. Muito perigoso. Chegando então a delegacia. Cara, o jogo tá... Sensacional. Tá bloqueado. No original a gente vinha por esse lado, né? Vamos embora. Entrar aqui na delegacia. Olá, velha amiga. Ah, que beleza, cara. Poder voltar a esse lugar novamente. Olá? Tem alguém aí? Um spray? Munição. Máquina de... De salvar o game. Um baúzão. Eu já vou deixar... Essa chave aqui que não usa mais. E deixar o spray também, né? É isso aí. Depois eu venho dar uma olhada nesse computador aqui. Vamos dar uma conferida no ambiente. Já que a demo era só 30 minutos, a gente tinha que fazer tudo corrido. Então vamos dar uma conferida. Olha. Mais munição. Ah, foi bom ter... Ter subido as escadas e vim aqui. Na demo a gente já tava com a roupa, né? De policial. Aqui o Leon começou com a roupa normal. Certo aqui. Vou dar uma olhada depois. Por esse lado vai ter o quê? Opa! Na demo, se eu não me engano, não abri essa porta. Sem mais nada, vamos dar uma olhada aqui dentro então. Uma erva. O que mais? Um cofre. Não sei a senha. Panfleto turístico. Bem-vindo a Raccoon City. Você sabia? Mesmo sendo o lar da Umbrella Corporation, a titã da indústria farmacêutica, Raccoon City é uma cidade vibrante com uma história longa e rica. É, com certeza. Uma história longa e rica. Delegacia da Raccoon City. O edifício no centro da cidade nem sempre foi uma delegacia. Na verdade, era um museu de arte. Olha só que bacana. Legal. Orfanato. Há poucos corteirões, a delegacia é um orfanato fundado e operado pela Umbrella Corporation, com a ajuda de generosas doações de pessoas e organizações. Certo. Não sabia dessa, cara. Preciso de uma chave. Não tem mais nada. Vamos descer. Certo. Aqui vai três medalhões. Trancado também. Aqui precisa do quê? É. Precisa de... Provavelmente é uma faca, né? Pra cortar. Tá? Então vamos ao... Notebook. Sendo câmeras de segurança. Tem que ter alguém por aqui. Olha lá. É um policial. Não é bom. Isso não é bom. David, Marvin, vocês estão aí? Achei uma saída. É por aqui. Eles nem tem ideia do que que eles estão enfrentando, né? Envie reforços. A la leste. O mapa do jogo. O mapa do jogo. Eu tenho que achar esse cara. Vamos lá. Ver o mapa. Funções do mapa. Quando o mapa tá em vermelho é porque tem algo pra se pegar, né? Ou se fazer ainda. O antigo também era nesse esquema. Sala de vigilância. É aqui que a gente tem que ir. Vamos ativar essa porta eletrônica. É. Funcionou só dessa parte. No original, aqui é uma porta de madeira. Ó. Eu só quero ver quem que vai limpar tudo isso depois, né? Vamos lá que o jogo é escuro pra Dedéu. Preciso de um... Fusivo. O chão todo inundado de água. Trancado. Essa delegacia tá um... Uma coisa... De outro mundo. Você consegue. É, Leon. Logo no seu primeiro dia aí de serviço. Você vai ter que enfrentar algo assim, ó. Ser terrível o negócio. Vamos ligar a luz aqui que tá feia a coisa. Aí. Tem um item aqui que é... Mais munição. Fique deitado aí. Não vá levantar. Vou fazer um pronunciamento aqui. Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao canal Tienerad. É. Inscreva-se aqui no canal. Pra me acompanhar aqui nessa... Aventura aterrorizante em... Rackon City. Vamos embora. Não funcionou o microfone. Não funcionou o microfone. Opa. Tem mais nada. Certo. Aqui a gente dá pra ver. Tem uns limpa... Limpa cuzão aqui. Haha. Segurar. Vamos lá. Tem que segurar pra retirar o armário. Certo. Certo. Bom. Tem dois caminhos. Tem pra cá. Banheiro. O que mais que tem aqui? Opa. Um spray. Nossa. O vaso tá transbordando. Nossa. Por isso que o chão tá todo alagado. Aqui tá bloqueado. Aqui tá bloqueado. Então é por aqui mesmo. O quarto também tá bloqueado. Que lambança. Tem um... Tem um... Tem um... O poli... Ah, é ali. Vamos ver aqui. Trancado. Por aqui mesmo. Essa parte aqui é... É a... É a... Que tava na demo, né? Socorro. Por favor. Socorro. Segura a minha mão. Que peguei. Me dá a outra mão. Nossa. Eita, cara. Você parece ser um homem meio dividido, né? Nossa, essa foi terrível. Trepaiada no limpo. Caderno do policial. É, a gente pegou algo aqui bem interessante. Volta ao saguão principal. Vamos lá. Tirar o chapéu? Cara! Caia morto! Opa, a galera tá toda levantando assim. Vamos embora, vamos embora. Não dá pra ficar aqui não. Ei, meu Deus do céu. Vamos embora que ele caiu. Olha só. Cara, não dá pra ver nada. Pra cá. Olha só. Vamos arpar. É. Vai embora ali. Você tá com sorte que pelo menos aqui não tem a Ashley. Explosindo cabeças. Seria esmagando cabeças, né? Você tá seguro? Por enquanto. Obrigado. Marvin Brenna. E aí, Marvin? Quase 20 anos depois, né, cara? Que bom te rever. Teu gráfico aí tá bem real. Pão Linho se vestiu então? Cara, que gráfico. Muitos aí reclamaram, né? Da jogabilidade do Linho não ser tão rápida. Mas também, cara. A maioria acha que, certo, o Linho ia ser como no 6, né? Que tá um ninja lá. Aqui é o início de tudo, cara. É a primeira vez do Linho aí a se deparar com esse tipo de situação. Então não teria como o Linho ser um ninja, né? Pessoal, hoje em dia tá complicado. O Linho é um novato, né, cara? Então não tem como ter as habilidades que ele possui no Resident Evil 6. É? Aqui é o Resident Evil 2. Você não comete o mesmo eu que eu. Se você vir uma dessas coisas, com ou sem uniforme, não pense duas vezes. Acabe com ela. Ele não foge. Entendeu? Sim, senhor. Então provavelmente ele foi mordido, né? Complicado a situação. Faca de combate. L1 e R2. Certo. L1 e R2. Beleza. Descubra como chegar ao subsolo. Certo. A gente pegou aquele caderninho lá do policial que foi dividido ao meio. Certo. Vamos dar uma olhada aqui. O caderninho, onde que tá? Caderno policial. É, tem uma passagem secreta abaixo da estátua, né? No original não tinha essa parte aqui. No original apenas você pegava uma chave, né? Que tinha dentro do vaso que a estátua estava segurando. Leão, certo? Leão, um galhinho de árvore e passarinho. Beleza. Leão, o galho e passarinho. Ali. Medalhão. Medalhão de leão. Certo. Então tá aqui. Então vamos colocar aqui embaixo. O medalhão, né? Beleza. Primeiro medalhão então. Então o Elliot estava certo. É, mas a passagem não tá aberta. Então o Elliot deve ser aquele cara lá que foi dividido ao meio. Não foi assim que eu imaginei o meu primeiro dia. É, cara. Complicado, né? Mais munição. Erva. Eu acho que eu vou guardar alguns itens, né? Lá no baú. Erva. O spray. Ah, certo. É isso aí. É isso aí, garoto. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Com mais essa gameplay. Esses rastros aqui não é da gente, né? Não. É... Vou fazer algumas gameplays aqui desse jogo pra vocês. Aí quem sabe mais pra frente aí eu traga em live, né? Vamos ver. Então é isso aí, galera. Não deixa de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.